Mas que se foda essa treta, na verdade é tudo varsa Na lente paga de crime, mas no bastidor é parça Carrega nessa peça, tipo Django Tarantino Se eu falo que eu amo ela, ela sabe que eu tô mentindo Coração de vagabundo, bate na sola do pé Sua bunda é da Nike, só na massa meu boleto De um brela roxa, tô parado no bailão A balinha tá no copo e o purple já tá na mão Quero um pouco de grana, também quero um pouco de fama Ela senta a fuma nesse cano e joga essa raba a esplana Faço uma lote facin, sabe né mano, mata os inimigos Que hoje é barino, singa, só a profissão do perigo E ela fala bye bye, eu pergunto o que foi Lupa a Juliette, disfarça os oifes Blacklining com a corda vocal, armamento de elite, tipo Senegal De um goleiro escadão e descer uma ladeira Servida na mão, se eu não morde a piteira E eu comprei a avista, essa bunda que é da Nike Me chamem de John Jones nesses cara, é só no count Vamos fazer uma aposta que esse ano eu sou destaque Esses ninjas são vendidos e eu que sou real rockar MG que já tá vivo, sul de Minas que é o trem Tô portando essas bombas, tô tipo o Saddam Hussein Esses cara cai da cena, aí o coca e o meu Insta Mizuno iraquiano e eu tô tipo terrorista Desde minha louca tive juízo De vez em quando não tinha noção Eu já quis ser pastor, eu já quis Eu já quis ser ladrão Ladrão não deu, faltou disposição Pastor eu nem estudava religião Mas eu sei que queria, eu sei Nunca tive razão Mente confusa, oficina do cão Tem que controlar o que tá descontrolado A atualidade mudou O mundo tá revirado Tem que manter seu pontão